Cara trancada, tipo me esqueci de chaves Ela é minha cara a metade, só que ainda não sabe Eu tô a falar é do ti, mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir Cara trancada, tipo me esqueci de chaves Ela é minha cara a metade, só que ainda não sabe Eu tô a falar é do ti, mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir Meus inimigos não vão me fazer menulir Man, a cura é rongada, yeah I'm awake, eu não tô a ferrar Mas niggas tão brincar, yeah, gotta thank God Yeah, gotta thank God Gotta thank God Yeah, gotta thank God All the blessings you put in my life Did it wrong once, but I gotta do it right Zinuta fall out the top, um nigga catch me off-site If you ballin', you never catch me off-site William Rose, gotta get this shit right Get this shit right, gotta get this shit right Get this shit right, yeah, yeah Get this shit right, like Nike Better to the game, that's my wife Ela é sempre reclamando, purgando com a cara trancada Tipo me esqueci de chaves Ela é minha cara a metade Só que ainda não sabe Eu tô a falar é do ti Mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir Eles não vão me fazer menulir Cause I'm with God The angels protect me, a dona é reglada E eu tô a falar é do ti Mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir Eles não vão me fazer menulir Cause I'm with God The angels protect me, I don't need a Glock Se não tá falado, eu tô a go, mmmm, niggas, sorry Mano trouxe pra mim, eu respeito que é goofy I'm a sloth, I'm a bros, ain't talkin' bout toots I'm a sloth, I'm a bros, ain't talkin' bout toots Mas o isso já é um bom tempo, niggas são rookies Niggas são rookies On guard Rookies No lie I'm a gear, richin' kotsu do pai Nigga no lie Nigga no lie Cara trancada Tipo me esqueci das chaves Ela é minha cara a metade Só que ainda não sabe Eu tô a falar é do ti Mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir Fazer menulir Cara trancada Tipo me esqueci das chaves Ela é minha cara a metade Só que ainda não sabe Eu tô a falar é do ti Mano essa mola foi feita pra mim Reço pros meus inimigos, hoje eles não vão me fazer menulir 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 O que é isso?